Salve, salve, vamos para mais uma gameplay show de bola E eu aqui trazendo mais um MMO bem interessante E a nossa pedida de hoje vai ser um jogo estilo japonês, meio chinês, sei lá eu E a pedida é o jogo chamado Legend of Yuxia Bom, este jogo aqui pessoal, eu tava vendo ele na Play Store aqui, me esbarrei com ele E falei por que não mostrar para vocês também né Eu estou aqui no servidor S19, vamos mostrar para vocês Aqui tem os servidores do joguinho E eu não sei né, vamos ver se é interessante, a pegada é legal Eu vou dar uma pausa aqui pessoal, para mim poder estar entrando no jogo e mostrar para vocês, beleza? Aproveitando aqui né pessoal, o carregamento dele é mais ou menos assim, eu estou esperando E vamos ver o que acontece né, eu acho que o carregamento poderia ser um pouco mais tranquilo, enfim Então tem que ter paciência que cada jogo tem aí a sua pegada né Então a gente vai estar aqui vendo aí como funciona, mostrando para vocês aqui E vamos entrar num mundo aberto, acho que quem fica sem ideia de joguinho de repente pode quebrar um galho este jogo né Bom, aqui é um MMO totalmente aqui diferente né, estilo japonês aí E até que tem uma qualidade gráfica bem atraente aqui, dá para ver os reflexos da sombra do personagem Deixa eu ver que parada é esta aqui pessoal, olha lá Evento tal, eu vou ver isto aqui depois né, vamos ver aqui E eu estou achando bem interessante né, estou brincando aqui para passar o tempo Entende pessoal? Então a minha intenção sempre vai ser mostrar para vocês Ah Vamos ver aqui Estou parado aqui né, enfim não entendi Bom, enquanto eu vou vendo aqui como funciona pessoal, olha só a qualidade gráfica deste game né Aqui tem um personagem também né, que tem os equipamentos Aqui a gente pode ver a parte de ataques que vai subindo do personagem, HP, ataque, crítico Tem tudo pessoal, bem interessante, eu estou aprendendo aqui E vamos ver né, tem missões aqui para fazer, vou clicar aqui Vamos lá, eu achei legal que conforme as transformações aqui pessoal A gente pode estar evoluindo mais coisas né, olha lá Já matei Vou ganhando XP Olha só como eu vou virar este personagem aqui, olha que da hora Aí aqui dá tipo um up né, no personagem quando eu viro este monstrinho aqui Usando o meu, tipo um chá a mais né, de personagem Olha lá Estou terminando esta missão Eu achei um jogo bem assim interessante né Porque por ser meio japonês e tal Eu achei até chamativo e ele está em inglês, ajuda facinho pessoal Estou aqui jogando, vamos ver qual que é a pegada Eu ainda não sei se tem montaria, patch Caso alguém joga e já saiba que tem, me comente aqui no vídeo para mim saber Olha lá Beleza Achei bem legal pessoal Opa, marcador Fazendo umas breves demonstrações para vocês Aqui na setinha podemos estar evoluindo as coisinhas né Também de equipamentos, deve ter coisa de cor também Olha lá Beleza Beleza Aqui é negócio de talismã né, também que tem aqui E é diferente o jogo né Sumam Ah, este aqui ó Upgrade aqui ó, achei Aí o poderzinho subiu, deixa eu ver que parada é esta Ah tá, vamos lá para a missão Leg Eu vou aprender pessoal, eu vou ver aqui ó Ah, está mandando clicar aqui, tem umas breves tutoriais de ensinamento né ó Vamos ver o que é isto Hum Já subi para 23 mil, eu queria ver montaria né pessoal Olha, só porque eu falei nisso eu já peguei a montaria velho Ah, eu virei um negoção, que raiva Então vamos fazer a missão, eu estou aprendendo hein galera Olha lá Quero fazer aqui ó Ah, olha aqui Beleza Então vamos lá Agora que eu tinha que virar né Vamos por o modo automático Olha pessoal, achei bom hein Estou no nível 32 aqui Cara, as vezes eu sou meio assim, sei lá, meio doido Eu acabo me esbarrando com jogos assim né E eu sempre curti, está vendo isso pessoal Sabe, vocês aí não ficam procurando jogos na Play Store A gente olha, será que é bom, será que eu entro Tal, aí eu fui lá e entrei e baixei né Vamos ver aqui Estou esperando concluir a missão né Estou jogando com vocês, para vocês estarem dando uma olhadinha Suave na nave Cara, olha, eu peguei um pássaro velho Que da hora Eu falei que eu queria ver montaria Pelo jeito eu acho que eu já tenho né Sei lá eu Vamos ver Hum, aqui tem Ranker também Ah Oxe, eu estou voando para onde moço É, olha lá As vezes dá uma travadinha né Normal isto Agora para atacar eu viro aqui o meu personagem Olha Aí sim Gostei, deixa eu ver o tempo do vídeo Beleza Automático Mata aí Fazer só mais esta missão aqui pessoal Para não prolongar muito a nossa gameplay Beleza Ah Ah Ah, voltei ao estado normal Vamos Curti velho, curti Eu preciso ver a parte das skills né Das skills Parti gemas Aqui acho que é evento velho Eu estou clicando aqui para ver o que é né Gostei dos cenários Foi mal que tocou o zap aqui Vamos lá Corra Esbarrei para ir em uma parte do evento E sem querer cliquei É, estou aprendendo né galera É isso que dá Oito minutos Então vai Mata aí Fuzila Vira logo Aí assim já acaba essa missão Agora é level 35 Bom Aqui eu posso fazer meus upgrades Opa Opa Erro de gravação Ai ai Que isso Ah Falei É montaria Velho Eu sabia Agora aqui Eu clico aqui assim ó Fazer essas evoluções aqui Nossa galera Errei falando upgrade né É porque essa palavra upgrade É minha Sei lá né Vamos falar upar né Evoluir Up 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 Upgrade É complicado Então vamos lá Vamos coletar aqui Vamos vir aqui Talismã novamente Aí Clico aqui Aqui é a parte de amigo Tá vendo pessoal Então eu já peguei Minha primeira montaria Vou jogar esse jogo sim Uhul Tô voando Com meu tipo ganso Né velho Parece um pato Um ganso Sei lá Eu Bom Bom é isso aí galera Mostrei um pouquinho Tamo juntos Deixa o seu like Inscreva-se É nóis Vamos lá Tchau 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 Vamos lá.